E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Bom, mais um vídeo do nosso diário de cronograma capilar, estamos entrando na terceira semana. Se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não viu os demais vídeos, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Na playlist diário de cronograma capilar. Já fizemos a primeira semana, a segunda semana e estamos entrando na terceira semana do nosso cronograma capilar, gente. E hoje então eu vim compartilhar com vocês o vlog das etapas, né? Como foi feito nos demais vídeos, nos vídeos anteriores. Se você já gosta desse tipo de vídeo, se você está acompanhando e está gostando, já deixa o seu like para ajudar aqui a coleguinha, ok? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sino de notificação e bora lá acompanhar comigo mais uma semana de cronograma capilar. Bom gente, hoje eu realizei mais uma etapa e a etapa de hoje foi hidratação. E como vocês viram aí no início do vídeo, eu fiz a hidratação de café. Já tenho aqui no canal a hidratação, só que com uma diferença. A hidratação que eu tenho aqui no canal é café com creme de leite. E como vocês viram, eu alterei aí, né? E eu coloquei... ao invés de creme de leite, eu coloquei leite. E está aí o resultado, gente, ó. Aqui está o resultado da hidratação. Eu sempre gostei da hidratação de café, por um bom tempo. Ela sempre foi a minha preferida, até eu conhecer as demais hidratações que já está rolando aqui no canal. E está aí, ó, gente. Porque ela era a minha preferida, ó. Cabelo super hidratado. Ela só não é a preferida agora, do momento. Porque ela tem dois poréns, né? A aplicação dela é muito complicada, suja muito. Os pozinhos do café sujam bastante. Eu já fiz com café solúvel, aí sim. É super bacana você fazer. E o cheiro, até secar, é meio complicado. Antes, eu não tinha problema nenhum com o cheiro. Mas depois que eu engravidei, eu enjoei do cheiro de café, gente. Passei a minha gravidez inteira sem tomar café, porque eu enjoei do cheiro. Então, ainda hoje, fazia tempo que eu não fazia hidratação de café. A hora que eu senti o cheiro, me veio toda aquela lembrança de gravidez que eu passava mal. Mas no cabelo, assim, né? Porque o cheiro do café normal está de boas. Mas no cabelo, parece que acentua mais, sabe? Então, é isso, gente. Foi isso que eu fiz, né? Foi hidratação de café. A próxima etapa será a nutrição. Vou mostrar aqui pra vocês os produtinhos que eu usei, ó. Pra lavar, eu usei Monange Cachos. E a hidratação, vocês viram. Eu fiz a hidratação de café junto com o Scala Kids. Gente, já falei nos outros vídeos. Estou usando essa máscara muito. Porque ela é muito boa. E eu finalizei com ela, gente. Finalizei com ela. E está aí o resultado, ó. O cabelo está um pouquinho comportado. Porque, exatamente, a hidratação de café sempre teve esse resultado pra mim. Deixa o cabelo mais baixinho. Mais comportadinho. Bem definido, ó. E tá aí, gente. Hidratação de café é na etapa aí de hidratação, tá bom? Bora lá, então, agora, né? Pro nosso segundo dia da nossa terceira semana. Até sábado. Oi, tudo bom? Bom, meninas. Eu acho que tá faltando um pedaço de vídeo aqui, né? Neste vlog, né? Meninas, o que aconteceu? Na segunda etapa, que foi a nutrição, eu vou até sentar pra mim conversar com vocês. Vem comigo. Gente, mas tá um calor aqui na minha cidade. Me diga aí, como que tá aí na cidade de vocês? Porque aqui tá derretendo. Tô com esse top. Não é top, não. É um tomara que caia, ó. Porque tá difícil. Então, gente, é o seguinte. Eu fiz a etapa da nutrição no sábado com a máscara, a manteiga, né? Da Vanja Maia, como vocês viram no vídeo. E eu fiz igual na primeira etapa. Na primeira etapa eu usei essa mesma manteiga. Então, o resultado ficou igual o da primeira etapa. Mas por que que eu não vim mostrar aqui pra vocês, gente? Porque eu fiz no sábado. E sábado foi uma correria. Teve culto na minha igreja. Então, assim, eu tive que correr pra ajeitar a roupa de igreja. E cuidar de criança. Enfim, aquela correria básica de sempre. Aí eu não consegui gravar no sábado, no dia que secou. Aí eu pensei, bom, domingo eu apareço aqui, né? Faço o day after. Só que, gente, no domingo também não deu certo. Deu gravar. Porque eu gravei lá pro meu outro canal. Cantinho da Lala. Eu gravei o almoço de domingo. E também gravei o vídeo de comprinhas lá pro canal. O Cantinho da Lala. Vou deixar o link embaixo caso vocês se interessam ir lá. Aí, gente. Quando eu fui ver, não tinha mais espaço nenhum no meu celular. Não tinha espaço pra mim gravar nem 10 segundos de vídeo. Então, o que aconteceu? Não deu pra mim vir aparecer. Porque aí depois eu fui pro culto, domingo à noite. E ontem, segunda-feira, eu liberei espaço no celular. Mas o calor tava tão grande no domingo. Que eu cheguei do culto com o cabelo suado. Mega suado. Todo zoado. E eu prendi neste coque pra dormir. E ontem, segunda-feira, eu prendi de novo. E como eu não ia sair, eu acabei também nem fazendo hidratação. Então, este cabelinho está desde sábado. Só que ele tá preso, sabe? Ficou preso, ó. É da nutrição de sábado. Ó, ele tá com brilho. Mas tá todo bagaçado. Todo detonado. Todo destruído. Gente, aqui é realidade. Eu venho trazer a realidade pra você. Eu poderia vir revitalizar ele. Vim todo bonitão. Falar que, né? Não. Aqui é realidade. E hoje é terça-feira, gente. Eu vou fazer hidratação. Hoje a etapa é hidratação. E como você... E eu já preparei a babosa. Como vocês viram, né? E dessa vez, ó. Eu bati no mix. Ó, virou uma espuminha. E a hidratação completa já tem aqui no canal. Tá bom? Na playlist de hidratações caseiras. Vou deixar aqui embaixo. Então, não vai ser diferente do vídeo, não. A única diferença é que eu bati no mix dessa vez, né? E bora lavar esse cabelo. E aplicar essa hidratação. Mais tarde eu volto pra encerrar o vídeo. E concluir nossa semana. Nossa terceira semana de cronograma capilar. Bom, gente. Ó, eu vim aqui rapidinho. Tô com a hidratação aqui na cabeça. Ó, já apliquei. Usei o mesmo creme de hidratação de sempre. Que é o Scala Kids, tá? E misturei na espuminha, né? E sobrou esse restinho. Vim mostrar pra vocês a consistência. Meninas, como ficou melhor a consistência, ó. Ficou bem... Tá molinha porque a minha máscara é mole, né? Mas já ficou uma consistência bem melhor pra aplicar do que a do vídeo mesmo que eu fiz, né? A hidratação de babosa. Eu não tinha batido no liquidificador. Porque eu não tenho liquidificador. Mas eu tenho um mix e eu esqueci de bater no mix, gente. Aí pensei, da próxima vez que eu fizer a babosa, eu vou bater no mix. Então, ó. Misturei com o creme e ficou a consistência bem melhor. Aplicar também... Nossa, que delícia que é aplicar a babosa no cabelo, gente. O cabelo já vai desmaiando, né? Ai, nossa. Muito bom. Bom, se você ainda não fez hidratação de babosa, gente, eu recomendo. Ela é maravilhosa. Deixa o cabelo já derretendo e batendo no liquidificador ou no mix. Aí misturando ao seu creme, fica uma textura maravilhosa. Muito boa. Então, é isso, gente. Então, até daqui a pouco. Meninas, que calor tá fazendo aqui nesse interior de São Paulo. Meu Deus do céu. Bom, meninas, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, ó. Cabelo secou. Ele tá um pouco bagunçado, gente, porque tava preso. Tá muito calor. Não tem condições. Acabou a energia aqui e a gente ficou bem umas meia hora pra mais sem energia. Então, sem ventilador. E pensa no calor. Então, eu prendi meu cabelo. Vou levantar aqui pra ficar mais perto da janela, pra vocês verem. Mas ele tá super macio. Ele tá meio... Tipo assim, os cachos desmanchou, porque eu prendi num coque. Então, não tem jeito, né, gente? Bagunça mesmo. E eu finalizei com este aqui hoje, ó. Tá? Lavei com monagem de cachos. Hidratei, né, com babosa. Vocês viram. E ele tá super macio. Na hora que eu retirei a hidratação, ele tava desmaiadinho. Ó, aqui por baixo tá bonito, ó. Ó, tá vendo? Super definido. Super macio. Tá gostoso o toque. E só bagunçou mesmo porque eu prendi. Porque tá muito calor. E eu vou prender já. E... Ah, e a finalização também, gente. Foi uma finalização, sabe? De um minuto. Eu só penteei. Eu só passei creme no geral. Pouquinho creme, porque tá muito calor. Então, tô reduzindo até no creme, pro cabelo não ficar pesado. Passei um pouquinho de creme. Penteei tudo pra trás com a escova. Depois eu só fiz assim com os dedos, gente. Então, ficou essa caca, assim. Tipo assim. Não foi aquela finalização perfeita, entendeu? Então, ficou assim, gente. É óbvio que eu tivesse caprichado na finalização. Ele estaria bem melhor. Mas eu não caprichei exatamente porque tá calor. E amanhã eu já vou lavar ele de novo. Depois de amanhã. E ele vai ficar preso. Olha isso. Ai. Bom, então é isso, minha gente. Vim aqui finalizar o vídeo. Finalizar essa semana. Ficou um pouco corrida aí, né? Um pouco tumultuada. Mas... É... Foi realizado com sucesso o cronograma. Agora vamos pra última semana. Nessa última semana, vamos ter hidratação. Hidratação. E reconstrução. E será a última. Depois eu venho conversar com vocês a respeito da experiência do cronograma capilar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um big beijo na bochecha. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.